O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnife, o Magnife DJ Dazinho tá tocando, tá tocando, tá tocando E agora, e agora que eu te trombei, cê já sabe que eu vou te dar querida Toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Toma, 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 toma pau, toma, 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 pica bem na periquita Toma, 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 pau Ela toma na periquita, ela é foda, ela sempre vem Toma na, toma na periquita, ela é foda, ela sempre vem Sei que tu quer me dar mais Com o joelho no chão, ela olha bem na minha cara Tá com vontade de sentar, senta, tu tá com vontade de pular, pula, 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 pula Toma, toma, Straße,importe, querida quando tem tempo, pula, 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 pula. Querida, toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Ela toma na periquita, ela é foda, ela sempre vem Toma na periquita, ela é foda, ela sempre vem Sei que tu quer me dar mais Sei que tu quer me dar mais Sei que tu quer me dar mais Com o joelho no chão, ela olha bem na minha cara Preparada, na sua boca cê vai recebê-la alguma caralhada Tá com vontade de sentar, senta Tu tá com vontade de pular, pular No meu peru Filha da puta, tá com vontade de sentar, senta Senta, senta, senta Tu tá com vontade de pular, 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 pular No meu peru Filha da puta, não pergunta onde não, no meu peru Filha da puta